Música Marcílio Dias e André Varvá levam o romance policial O Crime da Gávea para a telona. Cine Hollywood de Halder Gomes conta a história da chegada da TV no interior do Ceará. A história da cantora chilena Violeta Parra em Violeta foi para o céu. E uma conversa com Helena Soares sobre o ofício do roteirista. Isso e muito mais na TV Brasil, sábado às 8h30 da noite na sua revista do Cinema Brasileiro.